Eita, aconteceu muito aqui, pelo jeito Alguma coisa aconteceu aqui É, maquinado demais, hein Tava atolado não, hein Foi depois que saiu da Do atolamento Os caras pararam aqui para dar um banho Aqui, na Na retro Olha aí, ó Lama nadinha Mais outro maquinário aqui, ó Foi o maquinário tudinho aqui, ó Cheio de lama aqui, ó Reto O operador parou aqui para dar uma limpada aqui no motor Olha como ficou aqui Eita E aí, ó E aí, ó E aí, ó